Bom, hoje eu vim trazer pra vocês algo bem legal Unboxing, primeiras impressões do Leco, o Le Pro 3 É um smartphone que compete com tops de linha, mas custando muito, mas muito menos Se você quer um smartphone top pagando barato, esse é o aparelho Na descrição você encontra o link pra poder comprar Quem me enviou foi a GearBest Já vou responder várias dúvidas e perguntas, tá bom? Lembrando também que além do link pra poder comprar, vou deixar o link de um vídeo Ensinando como comprar na GearBest passo a passo, tirando dúvidas Mas vamos lá, questão de pagamento Frete e frete e também taxa de importação, blá 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 Pagamento, boleto à vista e Paypal à vista E cartão de crédito tem até 12 vezes sem juros Desculpa, até 12 vezes e 3 vezes sem juros 12 vezes sem juros é as vezes que tem promoção, enfim Mas no momento 3 vezes sem juros Frete, grátis 30, 45 dias tá aqui no Brasil Essa é a média Ou tem o frete pago, às vezes 20 dias tá aqui no Brasil 15 dias depende do frete que você pegar Ou da sua sorte Mas 15, 20 dias tá aqui no Brasil Mas lógico, você paga um pouquinho mais por isso Questão de taxa de importação ou imposto Em média eles cobram 200 reais de imposto pra você poder receber o seu produto Em smartphones Mas pode ser que você pague um pouquinho menos ou um pouquinho mais Ou pode ser que você tenha sorte de receber o smartphone sem pagar nenhuma taxa Coisa que tá acontecendo bastante nesse começo de 2018 Sei lá por quê Teve uma greve lá uns dias atrás Mas parece que voltou Enfim Eu recebi alguns sem taxar Sem pagar imposto Que eles não taxaram Você pode ter essa sorte Se você tiver sorte Muito bom Se não, separa uma graninha hein Pelo menos nos 200 Então Pra pagar aí a taxa Quando você receber o smartphone Ou melhor Quando o smartphone chega no Brasil E pelo código de rastreio Que você vai receber Lá no painel da GearBest Você vai acompanhando tudo isso Pra saber se foi taxado ou não Pelo site do Correios Dá pra saber É bem tranquilo Tá bom? É isso Na descrição tem o link pra poder comprar Vamos lá pro vídeo Então tá aí Leco LePro3 Smartphone realmente Muito bacana Pra você que é um top de linha Pagando barato Você quer comprar aí Um smartphone que aqui no Brasil Custa 3 mil 2 mil e 500 4 mil Mas Sabe que é muito caro E quer comprar um smartphone De fora Que seja top Seja potente E que você pague Bem menos Por isso Então tá aí Começando pela caixa Já é a caixa aí De um aparelho top A caixa é muito bem feita Tem uma textura aqui Parece até camurça Realmente bem legal Então isso é um capricho aí Que eles dão Pro smartphone Aqui embaixo Algumas informações Só que tá tudo Meio que em chinês Tá Apenas na caixa O smartphone lógico Tem em português Normal Aqui você já tem acesso Ao smartphone Muito bonito Muito bonito Um dourado aí Diferenciado Depois eu mostro ele Aqui dentro Manual Coisas básicas Que a gente Sempre vê Em uma caixa A ferramenta Pra poder tirar ali A gaveta E ter acesso Ao chips Aqui Cabo USB Tipo C Bem legal Bem atual E um adaptador Tipo iPhone Pra você poder Usar o fone de ouvido Ele não tem entrada Normal pra fone Você precisa usar o adaptador E um carregador Que é turbo Então isso é bem legal Vamos ver se eu consigo focar Pra mostrar pra vocês Bom, acho que agora Dá pra ver um pouco Vou falar rapidinho 3.6 a 8 volts A 3.0 ampere Tá aí 12 volts A 2 ampere Então é um carregador turbo Muito bom Bem compacto Bem bonito Diferente Bom, indo pro aparelho Ele vem com Essa película aqui por cima Coloquei de volta Só de exemplo mesmo Eu já tô testando O aparelho há alguns dias Essa aqui é a versão dourada Como eu falei Bem bonita O legal é que vem Com a capa Tá Uma capa aí Bacana Só que não vem com Película Mas é um smartphone Que tem proteção na frente Então dificilmente Vai arriscar Eu não sou muito fã De película Mas se você quiser Compra na Gearbest A parte Tem lá na loja Pra vender E aí Você protege um pouquinho Mais o seu aparelho Na parte de trás Vem mais um Plastiquinho aqui Tá Pra proteção Do aparelho Vem várias coisas aqui Escritas e tudo mais Vem aqui A E-mail Indo pro design Então você tem aqui Câmera traseira Leitor de impressão digital Flash duplo Na parte de cima Você tem apenas ali Um infravermelho Muito legal Pra você poder controlar O seu ar-condicionado A sua TV Bem interessante E embaixo Saída de som E entrada ali USB tipo C Na lateral Aumentar e diminuir volume E aqui a entrada Pra você colocar Cartão de memória Cartão SIM Enfim Vou abrir Pra vocês E na parte da frente Câmera frontal De excelente qualidade Assim como A câmera traseira Sensor Tudo mais LED notificação E na parte de baixo Você tem aqui Botões Que são retro Iluminados Lembrando Que como eu estou falando Vai aparecendo As configurações Do aparelho Tá E já vou comentar Sobre isso Ele tem uma configuração Muito interessante O legal é que O acabamento Todo dele É em metal É um metal de qualidade Já testei vários Aparelhos dessa marca Eles tem um excelente Acabamento É realmente Uma marca Que capricha Aí nos seus aparelhos Bom Acessando aqui o slot Ele é um slot Duplo Você consegue colocar Dois cartão Aqui sim Da TIM Da Claro Da Vivo Da Oi Funciona com 4G 4G do Brasil Mas infelizmente Ele não tem Entrada aqui Para cartão de memória Então você não consegue Expandir A memória Desse celular Infelizmente Eles fazem igual O iPhone Então você fica Um pouquinho limitado Nessa parte Se isso não é um problema Para você Esse celular aqui É perfeito Tirando esse detalhe Vamos lá então Começando pelo desempenho É um celular Com processador Snapdragon 820 Para quem não sabe Esse processador Ele era o top De linha Do ano passado O top linha Do ano de 2017 Depois veio O Snapdragon 821 Que era uma atualização Era um pouco mais rápido E tal Mas o 820 Era um processador Que dominou O 2017 E realmente Era muito bom Muito bom mesmo Ainda é muito bom A pontuação Aqui do celular Do AnTuTu É uma pontuação Muito alta Lógico que os Tops de linha Atuais Fazem bem mais Do que isso 200 mil pontos E assim vai Mas ainda é uma pontuação Muito alta Roda qualquer coisa Que você quiser Com essa pontuação Aqui Snapdragon 820 4GB de RAM Tem uma GPU Muito boa Uma Adreno 530 Se eu não me engano Eu deixei passando Para vocês Então é aquela Configuração Que você roda Tudo o que você quer Sem nenhum problema Roda qualquer game Qualquer pesado Sem travamento Sem nada do tipo Eu instalei aqui O PUBG Mobile Rodei ele super de boa É um game Que nesse celular Funciona muito bem Com gráficos Até mais pesados Só que Deu um erro Falando que não encontrou O APK Sei lá Que deu aqui Então não vou poder Mostrar para vocês O desempenho do game Inclusive baixei ele Duas vezes Para poder Testar E mostrar para vocês Mas enfim O que aconteceu Alguns dias atrás Eu baixei ele Testei Funcionou perfeitamente Aí hoje Eu fui abrir de novo Para poder Ver se estava tudo certo Para mostrar no vídeo E aí Deu esse erro Enfim Então vamos mostrar aqui Outros games Bem rapidinho O Critical Ops Que é um game Também De um certo peso Só vou mostrar esse mesmo Só de exemplo Para não ficar Sem nenhum teste De games Aqui no vídeo Mas o que eu queria mostrar É o PUBG Que é o game do momento Que todo mundo Quer rodar esse game E quer um celular Que rode Um celular que rode bem Com gráficos aí No médio Ou no máximo Sem travamento Sem nada do tipo Então A galera está atrás Desse tipo de celular Esse celular aqui Com certeza Se encaixa Nesse perfil É bem interessante Bom Então está aí Critical Ops Como eu estava falando antes A respeito do processador É um processador Muito bom Para você que é Um celular aí Top de linha Que você vai pagar 3, 4 mil Não é necessidade Com esse celular Que você vai ter Um desempenho bem parecido Vai rodar aí Tudo o que você quer Sem nenhum problema Pagando bem menos Por isso Sinceramente Não vejo vantagem Comprar um smartphone De 3, 4 mil Que você pode comprar O da China Vai fazer a mesma coisa E pagando Lógico Bem menos Até porque Celular É um negócio Que você troca A cada 2, 3 anos Quem demora muito Troca cada 4 Mas quem troca A cada 4 É quem não usa Muito coisas pesadas Quem usa coisas pesadas Sabe que tem que Estar trocando direto Porque lança jogo novo Lança coisas novas E o celular Começa a ficar lento Bom Então está aí O Critical Ops Rodando perfeitamente É um game Com um peso Até que elevado Mas lógico Nesse celular aqui Não seria problema O legal É que tem os 4GB de RAM Então você pode abrir Muita coisa Ao mesmo tempo Fazer um teste rápido De velocidade De abertura de apps Deixa eu diminuir um pouquinho O brilho da tela Na verdade Esse é o contrário Aqui embaixo Mostra para vocês aqui A velocidade Para abrir os apps Então a Play Store O Chrome Vamos lá para o YouTube Então ele é bem rápido Bem veloz Para abrir os aplicativos Play Música Play Filmes Beleza O que mais que eu tenho aqui O Minecraft O Gboard Enfim Deixa eu pegar aqui Um outro app Que talvez seja um pouco Mais pesado Não tem muitos apps Aqui instalados Vamos pegar o Gmail Então assim Ele abre tudo muito rápido E isso é muito bom Indo para outro detalhe Que é a câmera Eu fiz poucas fotos Com esse celular Porque eu já sabia Que a câmera dele Era muito boa Essa marca aqui Ela sempre capricha Nos smartphones Na questão de câmera E ele não é Um caso Diferente A câmera dele É muito boa Eu estive passando Antes as configurações E você tem uma qualidade Muito grande Eu fiz fotos aqui Duas fotos apenas A noite Você consegue notar Que aumentando Ao máximo Ele não perde qualidade Você tem um desfoque Muito bom Ele desfoca bastante O fundo Contraste Saturação Fica tudo bem equilibrado Bastante de saturação Que eu gosto disso A imagem fica bonita Deixa eu aumentar um pouquinho Brilho agora Que fica melhor Para vocês verem a foto Então É realmente Uma câmera traseira De muita qualidade Ó Fiz uma foto aqui Rapidinho Agora Para mostrar para vocês Deu uma Ficou meio tremido Mas enfim Deu para ter uma noção Da qualidade da câmera frontal Que é tão boa Quanto a câmera traseira Porque as vezes Eu trago alguns smartphones Da China Que eles capricham bastante Na câmera traseira Mas a câmera frontal Fica sempre devendo Por quê? Porque eles querem Reduzir ao máximo o custo Vender um smartphone barato Para poder vender mais Aqui não Eles capricharam na câmera traseira E capricharam na câmera frontal Olha que legal Você tem uma câmera frontal De muita qualidade Bem bacana mesmo Ficou um pouquinho tremida Porque eu tirei rápido Mas se tirar com calma Ali parar certinho o celular Fica muito boa Isso que eu estou num lugar Com iluminação artificial Se você fizer uma foto de dia Com sol bem forte Fica top Realmente a câmera frontal Desse celular É muito boa Como eu falei antes Como vocês estão vendo aqui Ele não tem um Android puro É um Android bem modificado É a la Xiaomi Para quem usa a Xiaomi Já usou a Xiaomi Sabe que tem a MIUI Aqui também tem O seu próprio sistema Que é a UI Ou EUI Está aqui o nome Essa versão aqui Vem com o Android 6 Que não é um Android Tão atual assim Mas é um Android aí Que roda tudo o que você vai precisar E é tranquilo Não é assim Um grande problema E lógico Quem quiser Pode mudar a ROM Pode atualizar Quem tiver um pouquinho de paciência Se você não tem paciência Não sabe Se eu mexer com isso Não tem problema Está bem estável Essa versão aqui Não senti bugs Eles melhoraram bastante O sistema deles Que roda junto com o Android Ou por cima do Android Bom Fazendo um teste com vocês Agora Com a série de som Vamos ver a qualidade Eu não testei Assim Testei com o jogo Com o PUBG Para ver como é que era Mas não testei com música Então Eles testaram juntos Para ver a qualidade Nossa Bem legal Bem legal mesmo O bacana é que sai som embaixo E sai som em cima Como se o som fosse estéreo Bem interessante Um grave muito agradável Você sente o grave Sente a batida Sente o agudo Bem separado O som não fica embolado Então assim Está muito legal Sair de som De qualidade Digna De um celular Que luta Briga com Tops de linha Enfim Então vocês viram aí Que o desempenho Do celular É ótimo Nota do Antutu Top Um celular que vai rodar Jogos pesados Como o PUBG Você abre aí Tudo muito rápido Tem uma câmera traseira E frontal Muito boa Vem Com uma saída de som Bem legal E a questão da bateria Eu já testei vários modelos Dessa marca Eu acho que Quem já viu Outros vídeos Dessa marca Ou desse celular Já talvez Viu esse comentário A bateria talvez É o maior problema Dessa marca Nesse celular Pelo que eu pude notar Não é tão ruim Quanto nos outros celulares Acredito que aqui Tendo um uso Normal Ou seja Aquele uso Comum Rede social Whatsapp Facebook Instagram Youtube De vez em quando Durante o dia Enfim Coisas assim Básicas Durante o dia De vez em quando Uma coisa mais pesada Como um vídeo Um joguinho aqui e ali Eu acho que dura Um dia tranquilamente Um dia de uso Pode ser que lá Pelas 9 horas da noite Ou 8 horas da noite Que você precisa Já colocar na tomada Talvez ele não aguente Até a meia noite Ou sei lá 10 horas 11 horas Mas É aquele celular Que vai Auxiliar ele Durante o dia Tranquilamente Lógico Um uso mais Severo Pessoas que usam Muito mais coisas Coisas mais pesadas Não vai aguentar tudo isso Mas ainda assim Esse celular Continua com aquele Defeito Que é A questão da bateria A bateria dele Não aguenta tanto Até porque Ele tem um Processador bem potente Ele tem uma Tela grande Então é um celular Que a tendência É gastar mais bateria Pela Pelo conjunto da obra Bastante potência Enfim Isso aí Consome bastante bateria Mas Por outro lado Você tem o carregamento rápido Que evita Dores de cabeça Você coloca na tomada Ali meia hora Quarenta minutos Carrega ali 50 60% E vai embora Então assim Não é um problema Não é um grande problema É um defeito Que o celular tem Mas eu não acho Que vai atrapalhar As pessoas É tranquilo Tá bom É isso Na descrição Você encontra o link Para poder comprar Daqui a uns tempos Eu trago review Dando a minha opinião Final Mas é uma marca Eu já tinha testado Já testei outros modelos É uma marca Eu sempre recomendo Não tenho que falar Dessa marca Que é tão boa Quanto um Xiaomi É tão boa Quanto um OnePlus Tem as suas características Enfim Então é isso Um grande abraço Até o próximo vídeo